Gênesis 12, a partir do versículo 1, Gênesis 12, a partir do versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Glória a Deus, glória a Deus. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canã. E vieram, só voltando um pouquinho, porque eu estou lendo na tela. E vieram à terra de Canã. E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abraão e disse, a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, ao banda do oriente de Betel, e armou sua tenda. Tendo Betel ao ocidente, e ai, ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E depois caminhou Abraão dali, ainda seguindo para a banda do sul. E havia muita fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito, para peregrinar ali. Porquanto a fome era grande naquela terra, somente até aqui. Amém. Amada igreja, está entre nós a palavra de Deus. Esse texto é bastante conhecido. Mas a palavra de Deus, ela deve ser esmiossada. Ela deve, a gente deve compreender, em todas as maneiras aqui, o que está sendo dito. Nós temos padecido, por falta de entendimento, o povo de Deus, não só o povo de Deus, mas eu acredito que a humanidade tem pago um preço muito alto, por não compreender os desígnios de Deus para nós. Quem aqui, já fez isso? Acho que todos nós. Todos nós já tomamos iniciativas na nossa vida, que nós perdemos ou ganhamos. Mas de uma coisa eu tenho certeza, todas aquelas que nós fazemos sem a permissão de Deus, ou sem consultar, melhor dizer, sem a benção de Deus, nós temos certeza que vai dar tudo errado. Já começa errado. Mas aqui há uma ordenança. Aqui, a Bíblia vai dizer que o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu mostrarei. Antes, Abraão está numa cidade dos caldeus por nome de Ur. Esta terra, ela está sendo combatida com uma guerra constante por desvios de funções, condutas, outras situações por ganância, enfim, pessoas e povos que não se compreendiam. Então, Abraão, ali, sem sucesso. E Deus pede para que ele se retire e tome Saraí, Ló. Quando diz fazenda, é dinheiro, é heranças. Quando diz fazenda, é herança. Nessa época, fazenda se entendia como divisas, dinheiro. Então, ele toma tudo aquilo e as almas que ele é responsável, que ele tomava conta e sai dali por uma ordenância de Deus. Mas a história, eu quero ser bem rápido, porque eu quero direto ao assunto desta noite. A história vai dizer que ele encontra uma cidade por nome de Ai. Esta cidade também estava passando por uma situação difícil. E ele agora resolve sair dali e descer até o Egito. E o Egito, ele tem uma intenção. Mas você lembra que Deus falou para ele que ele saísse e que Deus daria uma terra diferente? Mas Abraão começa a pingar de galho em galho. Ele edifica um altar numa próxima cidade por nome de Ai. Mas ali ele se interessa pela próxima cidade, então vai até o Egito. Betel não estava bom, então agora ele vai até o Egito. E assim, quando ele chega no Egito, onde nós paramos, Abraão, ele é bem visto, não? Ali, ele comendo por causa dos príncipes. ele entrega e diz a Sara, olha, se alguém perguntar quem você é, diz que você é minha irmã, com medo e temendo a sua própria vida. Então alguém toma a sua esposa, achando que era irmã, e levou ela para estar na casa dos príncipes, de um dos príncipes. E assim aconteceram. Mas os planos de Deus para a vida de Abraão é que ele continuasse. Deus tinha algo para a vida dele. em igreja de Cristo. Já no começo desta palavra, desta explicação, pelo Espírito Santo, eu quero entrar no assunto desta noite. Tudo aqui nós vemos que quando Deus tem algo para a minha vida e a sua, ele prepara uma situação, um cenário contraditório. quantos de nós que estamos aqui esta noite em que algo não está encaixando no teu propósito, algo não está encaixando naquilo que o teu coração deseja, quantos de nós que estamos aqui esta noite, igreja, que nós não conseguimos olhar no cenário da nossa vida e que algo não está te trazendo alegria. Talvez você possa estar trabalhando numa empresa, é assim que começamos o assunto esta noite. E parece que alguma coisa te incomoda, parece que tem um peso aqui neste lugar. Alguém que muda em algum lugar, você mora numa casa, parece que esta casa não tem paz. Ou você está num lugar que parece que pessoas te olham estranho, o lugar, o cenário não ajuda em nada. Ou algum lugar que você vai visitar, já aconteceu isso comigo. Às vezes você recebe o anúncio de alguém e a pessoa disse, olha, eu preciso que você venha até a minha casa para nós orarmos. Gostaria muito que o irmão viesse até a minha casa para fazer uma visita, uma unção, quem sabe. E quando nós adentramos aquela casa, um cenário pesado demais, o ambiente que não é agradável, o nosso coração, mas por dizer mais espiritualmente, a nossa própria alma, ela se entristece. E nós sentimos o peso porque a comunhão daquele ambiente não bate com a alegria da minha alma. Então eu preciso buscar um discernimento em Deus. Por que é, Senhor, que está acontecendo isso? Por que eu não senti alegria? E uma das confirmações, a Bíblia diz, de Deus para a nossa vida, é sentir alegria no nosso coração. A maior confirmação do nosso coração, igreja, em que Deus está no negócio, é que a benção de Deus está em nossa vida, é sentirmos alegria de algo de Deus para a nossa vida, algo que está encaixando, dificuldade sempre vai ter, o diabo sempre vai se apresentar com algo para acontecer que nós possamos a desanimar. Mas a princípio, a primeira alternativa que vem em nós, é a alegria, o primeiro sentimento, por melhor dizer, é a alegria, contentamento, nós vamos começar a olhar, olha, desse jeito aqui eu não consigo porque a minha situação financeira não ajuda, mas se eu for por esse caminho eu sei que a benção de Deus vai alcançar, eu não tenho condições de fazer desta maneira ou mesmo planejar desta maneira porque a benção de Deus não vai me alcançar, olha, se eu for por esse caminho aqui talvez eu possa conseguir, então nós dobramos os joelhos e falamos, Senhor me abençoa, Senhor que Tu possa tomar partido da minha história e nós pensamos da dificuldade e às vezes até impossível para nós, mas de repente quando nós dobramos o joelho a visitação do Espírito Santo é real naquele momento e nós já não estamos mais num quarto fechado, a porta já não está mais fechada, a janela não está mais fechada, mas o Espírito Santo está ali dentro, tudo se abriu, as escamas dos olhos caíram e nós sentimos comunhão com o Espírito Santo, aquilo que eu não conseguia tocar mais, o que era impossível no meu pensamento, nós já começamos a sentir paz de Espírito e o possível já se torna na minha vida, igreja, se você chegou aqui esta noite esperando isso, uma resposta para o teu coração, a resposta do meu coração e do seu é, a alegria está no meu coração, nós conseguimos sentir firmeza nas palavras, nós começamos agora a imaginar, Senhor, então o que será do dia de amanhã, a alegria é a certeza de que Deus está no nosso negócio, oh glória, aleluia, de que Deus está me abençoando e as mãos dele nos trará abenção, glória a Deus, aleluia, mas Abraão, se você ler um pouco mais, ele não percebe nas coisas que vem acontecendo ao contrário, em Ai, essa cidade chamada Ai, ele edifica ali um altar para o Senhor, e essa terra estava próspera, mas não estava bom, a Bíblia diz que Abraão anda mais um pouco, então, glória a Deus, aleluia, a Bíblia diz aqui, e ele sai, Abraão passou por aquela terra até o lugar de Siquem, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus da terra, e apareceu o Senhor, Abraão disse, a tua semente darei a esta terra, a tua semente darei a esta terra, e ali ele edificou um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e moveu-se dali para a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, no ocidente de Ai, uma cidade chamada Ai, ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, e depois Abraão continuou o caminho, ouvindo, saiu novamente, em procura desta terra, Deus não estava no negócio, Ele estava sendo guiado por Deus, igreja, quem tem a benção de Deus, quem tem o acompanhamento do Espírito Santo, quem tem a confirmação da palavra, quem tem Jesus Cristo no vosso coração, quem anda pela palavra, nunca está despreparado e nem desprotegido, quem tem a comunhão com o Espírito Santo de Deus, tem luz do Espírito Santo, Ele guia, Ele abençoa, Ele abre os nossos olhos, Ele ilumina o nosso caminho, Ele ilumina o nosso coração, a palavra nos edifica, a palavra nos ajuda, a palavra nos restaura, glória a Deus, aleluia, quem se achega aos pés de Deus, quem vai até o altar do Senhor, buscar resposta, quem coloca a vida no altar do Senhor e igreja, Ele tem o amparo da palavra, Ele tem a luz do Espírito Santo, como você fez esta noite, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, quem coloca a vida no altar do Senhor e igreja, nunca estará sozinho, nunca estará sozinha, e nenhum de nós perdemos tempo de se consagrar, não, não, você não está entendendo, glória, repudiar o pecado, fugir das coisas imundanas, glória, das coisas imundas, fugir das coisas que o mundo nos oferece, sair da presença do mundo e se consagrar, mirar um foco e dizer, Pai, eis-me aqui, cumpre Senhor a Tua vontade sobre a minha vida, eu estou com um chamado e eu preciso levar até o fim da minha vida, quem aceitou Jesus Cristo e ergueu a mão e disse, eis-me aqui, fala que o Teu servo ouve, fala que a Tua serva ouve, então a palavra cai como a semente e edificado em nós um altar, está entendendo o que essa palavra quer dizer, glória, todo dia da nossa vida, nós temos que nos levantar pela manhã sabendo, a misericórdia de Deus me alcançou, e tem uma voz que sopra numa ouvida e no céu mancha, não para, não olha para a Tua prova, não olha para a Tua angústia, continua, eu vou te mostrar uma terra que eu vou te dar, glória, esta terra está preparada te esperando, a minha e você, mas não vai faltar pedegal, não vai faltar tempestade, não vai faltar gente para poder te perseguir, não vai faltar gente que vai apontar o dedo, não vai faltar Egito, glória, não vai faltar problema para me resolver, não vai faltar tempestade, não vai faltar choro, lágrima, lamentação, não vai faltar espírito de depressão, gente para falar que não vai dar certo, gente para falar que já deu tudo errado, que você é um fraco, caído, derrotado, que você não sabe falar, não tem jeito de agir, que o Teu estudo não dá certo, que o Teu dinheiro é pouco, glória, que Deus não está contigo, que Ele não te ama, gente assim está cheia, mas é do outro lado da cerca chamado mundo, mas quem está do outro lado de cá é chamado graça, que alcançou a graça, que aceitou Jesus Cristo, edificou para si próprio um altar, e nele está o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, não tem medo da prova, não tem medo da tempestade, não tem medo da angústia, não tem medo da tristeza, não tem medo do Egito, não tem medo daquilo que se levanta contra Ele, porque aonde eu colocar as minhas mãos, Deus abençoa, aonde eu passar, Deus limpa, aonde eu estiver com o pensamento, glória, a palavra de Deus está iluminando a minha vida, e o Espírito Santo de Deus está preparando os caminhos para que eu possa passar, oh glória, aleluia, quantas coisas já se levantaram na minha vida e na sua, para que nós parássemos, quantas, mas a Bíblia diz, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, glória a Deus, aleluia, aquele que tem um chamado, muitos pensam que o chamado é só de pregar, o chamado é só para orar, o chamado é só para cantar, o chamado é só para louvar, para tocar um instrumento, não, o chamado glória, está enquadrado lá o que o Paulo disse, aleluia, os que chamou glória, Deus, aleluia, também os predestinou a que, aleluia, a estar aqui, preparado para enfrentar a guerra, as adversidades que a vida oferece, passando pela aprovação, passando pelo vale, passando pela angústia, e dizendo glória ao teu nome, tu és bom, tu és maravilhoso, a tua glória é infinita, o teu poder é imensurável, que gostoso sentir a tua presença, que gostoso sentir esta comunhão, que maravilhoso estar a tua presença, eu não aceitei um Deus qualquer, mas eu aceitei um Deus que é dono de tudo, tudo posso em Cristo que me fortalece, glória, está com a vida no altar, e nada pode destruir, aquilo que Deus separou para adorar, e que tenho chamado sobre a tua vida, as mãos de Deus é poderosa, e pode transformar, aquilo que eu não consigo, e dá nas minhas mãos aquilo que eu quero, porque igreja glória, glória, a semente está no nosso coração, que não é minha, glória a Deus, oh, aleluia, mas uma semente, que foi plantada pela palavra, e são raízes profundas, e que o vento não pode arrancar, e que a tempestade não pode tirar, e que a chuva não pode levar embora, porque está plantada, numa terra firme, e produtiva, sobre a rocha, e quem é a rocha? É Jesus Cristo, glória, aleluia, e assim foi com ele, teve medo do Egito, mas criou uma estratégia, e com essa estratégia, Deus criou um caminho perfeito, colocou um espavento, no coração do homem poderoso, e disse assim, pega essa mulher, leva embora daqui, glória a Deus, e Deus permitiu, que não tocasse da mulher dele, porque uma praga se apoderou, deu tudo errado lá no negócio, glória a Deus, aleluia, sabe que o Espírito Santo, disse no nosso coração, aquilo que é meu, o diabo não toca, oh, glória, oh, aleluia, aquilo que Deus preparou, foi para mim, não foi para outro, foi para mim, o que Deus preparou, e predestinou para minha vida, é para minha vida, glória, o que Deus separou para tua vida, é para sua vida, mas tem uma coisa, glória a Deus, aleluia, qual é a semente, que está plantada, no vosso coração, qual é a semente, que está plantada, no meu coração, será que hoje de manhã, quando eu levantei, eu reguei ela, será que hoje de manhã, quando você levantou, você regou ela, glória a Deus, ou pelo menos, foi grato, grata, por esta semente, que tinha te alcançado, alguém que pagou um preço, para esta semente, eu chegar até você, glória a Deus, aleluia, será que tem palavra, de gratidão, para esta semente, tocar no teu coração, mudar a tua história, a história da tua família, glória a Deus, aleluia, será que eu e você, conseguimos ser grato, esta noite, por esta semente, que está chegando, até a tua casa, oh glória a Deus, aleluia, eu sou grato, eu sou grato Senhor, obrigado Jesus, aleluia, obrigado, por me permitir, aleluia, estar aos pés, do teu altar, se você consegue, ser grato esta noite, ser grato, esta noite, para estar no pé, do altar, aleluia, com esta semente, poderosa, no seu coração, quando não tem fé, esta semente, grita no teu coração, haja fé, oh glória, aleluia, quando você não consegue, continuar lutando, esta semente, poderosa, dentro do meu coração, e o seu, glória a Deus, diz para nós, marcha não para, olha o teu foco, é Jesus Cristo, salvação, oh glória, e o sembrante, muda, quem chorava, não chora mais, quem lamentava, não lamenta mais, quem reclamava, não reclama mais, glória a Deus, aleluia, quem queria voltar para trás, agora quer andar para frente, glória a Deus, a Bíblia diz, aleluia, que um homem, viu, um povo, solitário, porque Moisés, o seu grande amigo, tinha perdido a vida, ele estava em luto, mas naquele exato momento, veio a palavra de Deus, e disse para ele, te esforça, tem bom ânimo, e disse para ele, não se aparta, desta semente, glória a Deus, aleluia, e a semente, levou ele, aonde ele precisava ir, e esta noite, a semente, está fazendo o mesmo trabalho, aleluia, que esta semente, poderosa, possa estar, aleluia, revivendo o teu sonho, que para você, já morreu faz tempo, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, quanta coisa, você deixou de desejar, deixou de lutar, desejou de tentar, conquistar novamente, rasgou o plano, quantos não faz isso, glória a Deus, aleluia, e nós esquecemos, que dê um Deus poderoso, dentro de nós, aleluia, um Espírito Santo, maravilhoso, que nos guia, em toda a verdade, aleluia, se Abraão, não tivesse prestado atenção, ele nem sabia, o que era isso, o Espírito Santo, mas ele, o Senhor, disse a ele, em outras traduções, vai dizer, ele ouviu uma voz, que disse a ele, pega a tua, sai da sua parentela, pega aí a tua mulher, pega aí Saraí, pega a Ló, aleluia, as tuas fazendas, anda que é o dinheiro, e sai andando aí, que eu vou te dar uma terra, eu te mostrarei essa terra, se ele não tivesse feito, essa palavra, igreja, obedecido a estas palavras, ah igreja, nós estaríamos aqui hoje, hoje a palavra, está dizendo sobre isso, aleluia, que eu e você, possamos dar atenção, glória a Deus, que eu e você, possamos dar atenção, o que a palavra, está dizendo, em muitos momentos, da nossa vida, a palavra atitude, resolve muitas questões, algumas das vezes, essa atitude, tem que partir de nós, e parar de ouvir, o que os outros, tem para dizer, oh, aleluia, parar de ouvir, os outros, que tem para ofertar, para nós, mas a atitude, tem que partir de mim, de você, porque, vai e faz, oh, aleluia, Abraão, pega a tua família, sai da tua parentela, Abraão não questionou, eu tenho fazenda, daqui a pouco, essa terra de Uri, vai se acabar, porque essa guerra, vai terminar, e eu conquisto tudo, não, ele só pegou, o que era dele, e partiu, glória, aleluia, que eu e você, não viemos questionar, mas cumprir o propósito, de Deus, em nossa vida, pedir a benção, oh, aleluia, me abençoa pai, eu não sei, qual é o propósito, que está no teu coração, mas hoje, está sendo claro, aqui, atitude, em cima da atitude, glória a Deus, Deus trabalha, na nossa iniciativa, da vontade de vencer, glória, aleluia, se nós olhássemos, para a nossa condição, financeira, oh, aleluia, para o entendimento, que é tão pouco, que está em mim, você, nós não chegávamos, até aqui, eu não tinha criado, três filhos, glória, aleluia, e não estaria hoje, aqui pregando a palavra, e muito menos, tocando o meu instrumento, vem da onde, é um dom de Deus, glória, aleluia, porque aquele que ele chamou, também predestinou, e está cuidando, e vai continuar cuidando, porque estou no propósito, se você assim, bem como Abraão, bem como eu, está no propósito, vai atravessar este deserto, vai atravessar o Egito, vai atravessar as fronteiras, estas terras cheias de pedra, tantos pedregais, tanta tempestade, tanta coisa que se levanta, não é assim irmão, não é assim irmão, dando glória a Deus, e falando, pai, eis-me aqui, eu estou pela tua palavra, eu não tenho medo do gigante, eu não tenho medo da pedra, eu não tenho medo da chuva, eu não tenho medo do vento, eu não tenho medo de nada, porque eu estou pela tua palavra, eu não tenho medo do homem, da mulher, eu não tenho medo de nada, mas a tua palavra, me conforta, eu estou com a semente, eu estou guardado, pela tua palavra, e me abençoa, então igreja, que nós possamos tomar posse, desta benção, esta noite, e continuar, na nossa trajetória, desanima não, glória a Deus, quem tem a palavra, já tem tudo, porque a graça dele, nos basta, esta é a palavra, para esta noite, Deus seja louvado, amém.